Olá, meu nome é Fernando, eu tenho uma cervejaria em Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul e vou compartilhar com vocês o nosso case hoje. Então, a cervejaria ela surgiu em 2011, após o intercâmbio meu e do meu sócio Samuel, a Irlanda. Nós ficamos um ano na Irlanda com o intuito de estudar inglês e também de ter alguma ideia para abrir algum negócio quando voltássemos ao Brasil. Nós tínhamos o desejo também de empreender e de empreender de uma forma diferente, com propósito. Então, sim, ganhar dinheiro também, né, mas poder também contribuir com a nossa comunidade. Quando nós voltamos ao Brasil, no início de 2011, buscamos fazer o projeto, fazer toda a parte legal para abrir a cervejaria da Ubral e decidimos abrir em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, Brasil, por ser a nossa cidade, ela é natal, né, e até então não ter uma cervejaria, que tinha tudo a ver com o nosso, a nossa cidade. Como é que é o nosso jeito de empreender? Nós temos hoje três pilares aqui na cervejaria. O primeiro é a sustentabilidade, ele se divide no âmbito social, ambiental e econômico. Depois nós temos a questão de fazer tudo de forma colaborativa e buscar preservar a autenticidade local. O que nós temos feito na questão da sustentabilidade no pilar ambiental? Desde a nossa construção, a construção do prédio, nós buscamos esse olhar. Então, todo o prédio, ele foi construído com tijolos de vidro, várias partes foram construídas com tijolos de vidro, buscando aproveitar a iluminação natural. Também temos policarbonato em várias partes do telhado, fazendo com que a gente utilize muito menos energia elétrica. Também o bagaço da cevada, hoje na nossa produção, nós geramos em torno de 300 quilos de bagaço de cevada por produção. E isso a gente acaba destinando a um produtor rural da nossa cidade. Em troca, ele acaba dando a lenha de reflorestamento que utilizamos na nossa caldeira. E a caldeira tem uma importância muito grande dentro da cervejaria, porque ela acaba gerando toda a questão de vapor para a fervura, para a pasteurização. Foi um negócio super bom para nós e também para o produtor. Nós aqui vivemos numa cidade muito fria, né? Os invernos são muito rigorosos, na casa do zero grau, por vezes até acaba tendo geada, neve, né? E com isso, ele no inverno precisava fazer silagem, hoje ele tem fornecimento de bagaço de cevada 365 dias por ano. Então acabou facilitando a vida dele também. Também, desde o início, nós contamos com cisternas de água. Elas captam a água da chuva. Começamos ali com 12 mil litros de cisterna e hoje temos em torno de 45 mil litros de água da chuva captada, né? A gente utiliza essa água na limpeza de piso, no processo de pasteurização, porque durante o processo de pasteurização não tem contato água externa com a cerveja, na irrigação do jardim e nos vasos sanitários da cervejaria. Isso faz com que a gente reaproveite a água, né? E tenha também uma economia de consumo de água da corça de quem nos fornece água pública. E um dos feitos mais importantes aqui na cervejaria foi a instalação de 251 placas fotovoltaicas, que aconteceu no ano de 2018. Com isso, nós nos tornamos a primeira cervejaria brasileira a gerar 100% de energia consumida. Então hoje, toda a produção da cerveja, nós produzimos em torno de 20 mil litros por mês, ela acaba sendo feita pelo sol, né? O sol acaba gerando essa produção. Com isso, de 2018 a 2022, nesses quatro anos que temos as placas fotovoltaicas, conseguimos neutralizar 73 toneladas de CO2. Foi gerado também 405 kWh de energia nesse período. Hoje, nós estamos até colocando mais placas solares no interior da nossa cidade para suprir as necessidades futuras de energia. Então, estamos, recentemente montamos um espaço de visitação, que tem um consumo de mais ou menos 1.500 kW. Tínhamos crédito, estamos consumindo esse crédito, mas já pensando no aumento da produção, aumento de demanda futura, estamos instalando mais 42 placas, né? Que equivalem a uma geração média de 2.500 kW por mês. A Heidelbrau, ela pensa muito na sustentabilidade e a gente acredita que isso precisa estar inserido no dia a dia da cervejaria. Uma das possibilidades que a gente está, que estamos analisando, é a questão de aproveitar o CO2 que é gerado no processo da fermentação. Então, buscando armazenar ele de alguma forma e depois utilizar ele, né? Hoje nós precisamos de CO2 para tirar o chope de dentro dos barris e também para carbonatar a bebida. Nossos tanques hoje são limpos com produtos químicos e uma alternativa a isso é a utilização do ozônio. Então, é mais uma possibilidade que está em análise aqui na empresa. Os carros elétricos também começam a ser um pouco mais disseminados. Então, estamos de olho para ter talvez uma frota de entrega para nossos carros voltados ao comercial, que faz o comercial também serem elétricos muito em breve, né? Assim que a tecnologia permitir. Também, nós estamos com abastecimento de carro elétrico, um ponto já demandado para ser instalado na frente da cervejaria. Assim, a gente consegue oferecer aos nossos clientes a possibilidade de carregar em seus carros quando estiverem visitando a cervejaria. Na cervejaria também, nós temos feito um trabalho contínuo de eficiência energética. É um trabalho em parceria com o SEBRAE. Então, nós demandamos a assessoria ao SEBRAE e junto a gente consegue verificar como é que está a nossa geração de energia, né? A nossa eficiência dentro da cervejaria. Por exemplo, tempo, nós já fizemos três trabalhos nesse sentido e foi diagnosticado a necessidade de trocar alguns motores para ter mais eficiência, né? A vedação da tubulação do ar comprimido. Hoje, o ar comprimido, se ele tem um escape muito grande na tubulação, os compressores trabalham seguidamente. Então, melhorando essa vedação acaba tendo uma eficiência energética muito maior. Estamos por automatizar também os ar-condicionados, a cervejaria, eles ficam muito tempo ligado. Então, assim, tendo uma automatização a gente consegue ter uma eficiência maior. Já instalamos inversores de frequências. Por exemplo, nós temos uma tubulação de água que passa pelos tanques. Nós temos hoje 18 tanques de cerveja. Então, quando tem 18 tanques demandando a parte fria, a parte da refrigeração, o motor trabalha na máxima. Quando tem menos tanques demandando, ele hoje trabalha numa velocidade mais lenta esse motor. Antigamente, trabalhava tudo na máxima e tinha um consumo de energia muito mais alto. Importante também na cervejaria, como tem a parte fria, ela trabalha a menos 5 graus, mais ou menos, para chegar até os tanques, a gente tem um isolamento muito bom. Então, esse trabalho de mapear, de fazer uma análise de como está a eficiência energética dentro da cervejaria também é muito importante. Não basta só gerar energia, sair colocando mais placas, mas também é importante ter um olhar de como está o consumo da sua energia internamente. Então, a gente se preocupa muito com isso. Outro pilar voltado à sustentabilidade é o pilar social. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com o fortalecimento da comunidade. Nós fizemos duas ações que eu venho aqui destacar agora, durante o período da pandemia. Uma foi a ação com máscaras. Então, aqui no Brasil, todo mundo começou a usar máscaras em um determinado período. No início, as máscaras, elas acabavam sendo de qualquer material, né? E os malheiros que temos aqui em Nova Petrópolis, tem um evento muito forte durante o mês de maio, que foi logo após começar a pandemia. Eles não conseguiram executá-lo. A gente acabou... Eles começaram a produzir máscaras e a gente acabou comprando máscaras desses malheiros para entregar para quem comprava uma caixa de cerveja. Também entregávamos um papel, onde tinha uma lista de informações dos malheiros que estavam produzindo máscaras. Então, assim, a gente achou um jeito de contribuir com os malheiros e com a comunidade. Outra ação que nós acabamos fazendo durante o momento da pandemia foi uma parceria com os mercados locais, onde, na saída do mercado, estávamos vendendo embalagens com shopping, né? Eles entregando um quilo de alimento adquirido naqueles mercados acabavam dando desconto no produto do nosso shopping, né? A gente conseguiu arrecadar em torno de 300 quilos de alimentos que foram doados a pessoas carentes aqui da nossa cidade. No Pilar Colaborativo, que é o terceiro da cervejaria, nós temos feito algumas cervejas com outras empresas. Nós acreditamos que a troca de experiência e aprendizado que gera conversar com outras empresas, mesmo sendo do mesmo segmento como outras cervejarias, e nós fazermos a coisa junto, isso agrega para todo mundo, né? Então, foi uma experiência muito positiva fazer uma cerveja com outra empresa, com outras empresas, não fizemos apenas uma. Nós também temos feito uma ação, já indo para o terceiro ano, com atrativos turísticos de Nova Petrópolis. Hoje, nós somos um atrativo turístico e nos juntamos com outros para tentar trazer mais gente para Nova Petrópolis. A ação recentemente feita foi a ação que se chama Visitante Solidário, onde, junto com os demais atrativos, quando a pessoa, quando o turista vinha, entregava um quilo de alimento durante a semana do turismo, acabava ganhando 50% de desconto. Nas duas edições já executadas, chegamos em torno de 800 quilos de alimento juntados e doados também para pessoas que necessitam aqui da cidade. E uma parceria de forma colaborativa que nós fizemos com uma empresa que não tem nada a ver com o nosso segmento, é com a empresa Dobra. Ela faz carteiras de papel e ela também tem um viés de inovação, um viés de sustentabilidade muito forte. Foi um projeto super bacana, onde nós fomos até a empresa deles, eles vieram até a nossa, conhecemos do jeito que pensam, o jeito que elas executam seu dia a dia, né? E acabamos depois introduzindo uma iniciativa nas nossas embalagens. Então, hoje, por ver que a Dobra faz isso também, a gente acabou, todos os kits de cerveja que o turista acaba comprando, eles depois se transformam em alguma coisa. Por exemplo, nós temos um kit onde o verso depois pode ser recortado e vira três bolachas de chope para apoiar o copo. Também temos uma outra embalagem onde o verso vira um tabuleiro e com as tampinhas você pode fazer o jogo, só precisa comprar um dado, ter um dado em casa. E também uma outra embalagem acaba virando um porta celular para você ver os filmes, os seus seriados. Então, uma embalagem que ia para o lixo, hoje acaba sendo reaproveitada. O nosso último pilar é a autenticidade. A gente acredita que precisa valorizar como empresa, não só aquilo que está aqui na cidade, mas também o que está no interior e as origens da nossa cidade, da nossa cultura. Então, nós temos feito algumas cervejas valorizando o interior, como é o caso da cerveja da vovó. É uma cerveja feita com casca de laranja e bergamota do pomar da minha avó, onde ela ajudou a colher, ajudou a trazer aqui na cervejaria os ingredientes, botou todo o carinho dela para fazer um produto super diferenciado. E é muito engraçado, quando uma TV foi fazer uma entrevista com ela, ela coloca que com 81 anos nunca acreditava que seria ainda uma garota propaganda de uma cerveja. Por quê? Porque ela está estampada no rótulo dela. Então, a gente busca valorizar quem está por trás desse produto. Outra cerveja, uma cerveja feita com figo. O figo é muito forte aqui na nossa região, inclusive tem uma festa. Então, nós fizemos uma cerveja com figo, também produzido por um produtor rural de Nova Petrópolis. Já fizemos cerveja com mel, porque o mel é muito... temos mais de 40 produtores na região. E tem uma cerveja onde nós conseguimos resgatar uma história que tinha aqui em Nova Petrópolis, que é a cerveja com lúpulo plantado aqui no nosso pátio. Na década de 50, um austríaco veio para Nova Petrópolis plantar lúpulo. A gente ficou sabendo dessa história. Chegamos no vizinho do austríaco e ele ainda tinha mudas plantadas. Então, pegamos uma muda, trouxemos nosso pátio, cultivamos o lúpulo e fizemos em 2019 uma cerveja com lúpulo plantado no pátio. Bom, a Heidel Brown, como vocês viram, não é só uma cervejaria. Ela não fabrica só uma cerveja. A gente busca valorizar o local, busca trazer a sustentabilidade para o nosso dia a dia. A gente busca também fazer tudo de uma forma colaborativa, envolvendo as pessoas. E quando a gente gera tantos projetos, fica até muitas vezes difícil de mostrar para as pessoas tudo que a gente faz. Pensando nisso, no início de 2021, a gente montou a experiência Heidel Brown. Eu vou passar um vídeo agora para mostrar um pouco do que é a experiência Heidel Brown. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto